Mundo de emoção, já não sei o que vou fazer Estou a dois corpos, no ar a isso Eu vou dizer, vai, 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 baby, vai, vai A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção àquele cinema Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de um ouvinte que ela se escreve que assina com sincero Vai, vai, baby, vai, vai De um maripontos apaixonado e jogando Calma, escuta, que no dia, no dia, que seria o dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido da pequena e pra cá Vai, vai, baby